Música A Assembleia por meio da Escola do Legislativo promove curso de gramática básica para os servidores da casa. Conforme o professor Wellington Lemes Coelho, o conteúdo é amplo e está dividido em cinco módulos. Nós estamos lidando com gramática básica. Já falamos sobre colocação de vírgulas, de pontos, pontuação em geral. E agora nós estamos trabalhando com, já trabalhamos também com acentuação, hoje nós vamos para colocação pronominal. E nos próximos capítulos vamos ver ainda concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, período simples, período composto. E aí encerraremos em maio. De acordo com o professor, o propósito é de auxiliar as pessoas que redigem os documentos oficiais em sua rotina de trabalho. Nós procuramos orientar o nosso material, inclusive a parte de exemplos, para a correspondência oficial. Produção de memorandos, ofícios e temos certeza que os servidores vão se sentir muito mais seguros na elaboração desses documentos, sabendo pontuar melhor, acentuar, fazer as concordâncias. E normalmente eles nos dizem isso, que já estão conseguindo escrever melhor a partir das orientações recebidas. TV Assembleia. Informação com credibilidade.